Fala galera, beleza? É Fletz aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo eu estou trazendo um vídeo aqui pra vocês pra melhorar o FPS bastante de vocês no Fortnite Muitos estavam pedindo aí e o outro vídeo foi um sucesso na Season... Uma Season muito antiga, nem me lembro mais qual foi E eu vou estar fazendo aqui um atualizado da Season 2 Esse vídeo vai ajudar tanto no FPS quanto no ping, input lag e tudo Eu vou estar deixando aí um link na descrição do NoPing caso vocês tenham interesse E vou estar deixando também um download aí, então vocês já baixam aí E é nóis, bora pro vídeo Mas agora eu vou estar deixando um arquivo aí pra vocês baixarem na descrição do vídeo Que é o FPS Boost E antes disso, quando vocês baixarem, vocês vão precisar aqui no Windows Ponto de Restauração Vocês vão criar um ponto de restauração, é só clicar nesse botãozinho E nomear aqui o ponto de restauração que vocês quiserem E aí vocês vão dar Criar Mas sem criar, se vocês quiserem e verem que tá caindo o FPS de vocês por causa desse vídeo Vocês vão vir aqui em Restauração do Sistema Vão vir aqui em Escolher outro ponto de restauração Avançar e vai ter aqui o ponto de restauração que você criou Certo Depois disso, vocês vão estar extraindo aqui a pasta FPS Boost Vão vir aqui e vamos começar pelo Windows 10 Debuter Vocês vão abrir esse Windows 10 Debuter Guia aqui E vai clicar com o botão direito e vai vir em Executar com o Power Fill Caso vocês não apareçam, vocês vão vir aqui Copiar essa pasta E vão vir aqui no disco local C E aí caso vocês não tenham a pasta chamada Temp, vocês vão criar uma Que é só clicar com o botão direito aqui E aí vocês vão em Novo, Pasta E escreve Temp Depois de vocês criarem a pasta Temp, vocês vão entrar nela E colar a pasta aqui e vocês copiaram E depois disso vocês vão vir aqui no Windows Vocês vão estar aqui procurando pelo Power Shield Power Shield Beleza, vocês vão estar clicando aqui e vão executar como administrador E aí vocês vão estar precisando aqui CD 2 pontos CD 2 pontos Depois vocês vão estar dando CD Temp Depois vocês vão estar dando Diff E vai aparecer aqui Windows 10 DeBloader E vocês vão dar CD Windows 10 DeBloader É só copiar ali aquele DeBloader DeBloader E aí depois vocês vão estar dando Underline Master Que vai estar abrindo aqui a parte que vocês criaram Aquela lá que vocês copiaram Depois vocês vão dar Diff E depois vocês vão dar . Diff 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 Verificar se é atualização Mas agora quando eu carregar aqui vocês vão vir em verificar se há atualização Vocês clicam O meu já tá atualizado no caso Se vocês tiveram atualização vocês baixem E depois a gente tem que ver a atualização dos drivers Que vocês vão estar baixando Drive Booster Recomendo muito esse programa Depois disso vocês vão estar vindo aqui Aqui no caso a minha placa de vídeo é o N video Então vocês vão vir aqui no GeForce Experience Vocês vão clicar pelo GeForce Experience Vocês vão esperar abrir Caso seja da AMD vocês vão lá AMD Randal Atualiza lá o Drive da sua placa de vídeo Bem galera assim que abrir aqui o GeForce Experience de vocês Vocês vão vir aqui em Drivers E vai tá aparecendo aqui se tem alguma atualização Caso esteja assim que nem o meu vocês vão vir em Procurar Atualizações Se tiver alguma atualização aqui vocês atualizam E beleza Assim que vocês atualizarem os Drivers Vocês vão vir aqui Na pasta de novo Vocês vão poder estar fechando aqui a pasta de vocês E vocês vão vir aqui no Google Vocês vão vir aqui e vai vir em Configurações Assim que carregar vocês vão vir aqui embaixo Desce tudo Avançado E vai ter aqui Usar a atualização de hardware quando disponível Se vocês estiverem ativados vocês vão estar desativando Depois vocês vão estar indo no Discord No caso eu vou abrir o meu aqui Discord Depois galera abriu meu Discord aqui vocês vão vir em Configurações de Usuário Aparência E vão tá desativando aqui a aceleração de hardware Porque isso querendo ou não vai atrapalhar muito o seu desempenho no Fortnite Que é os aplicativos que ficam aqui Que daqui vai acelerar o seu Discord Para que ele fique otimizando O seu plato de vídeo Eu otimizei ele Então desativam esse aqui E beleza Vamos para a próxima parte Que vocês vão vir aqui em FPS Boost Wise Memory Optimize E vocês vão estar baixando esse aqui Que é bem simples e bem rapidão de baixar Recomendo muito esse programa Que vai aumentar O seu tipo O seu GB de RAM Vai melhorar isso O DQ é mais para quem tem 6 GB de RAM 8 GB de RAM Como é o meu caso Eu tenho 8 GB de RAM Vocês vão estar permitindo tudo aqui E vocês vão vir Não Não vai gostar de atualização E otimizar agora Que isso aí vai melhorar a memória usada É Vim para 2.000 2.000 MB 2 GB Vocês vão estar esperando aqui até Chegou aqui a 3.000 No caso vocês vão fazer de novo isso aqui Vocês fazem duas vezes Para garantir o melhor desempenho para vocês Assim que vocês fizerem isso aqui Vocês podem estar fechando Minimizando no caso Assim que vocês fizerem isso aqui Assim que vocês fecham Depois vocês vão estar vindo aqui em FPS Boost E aí vocês vão ver aqui Gamer User Settings E eu vou pegar isso aqui em Low SFG Que é muito boa Eu vou pegar aqui a Low normal Que é muito boa Meu PC é razoável Vocês vão estar copiando isso daqui E vocês vão vir aqui na sua App Data Windows R App Data Procetagem PPData Procetagem Procetagem PPData Local Fortnite Game Saved Config Windows Client E vai ter aqui as configurações de vocês E vocês vão estar trocando Essa Gamer User Settings Pela Queira Eu vou estar colocando a minha aqui Na área de trabalho Só para garantir Vocês vão estar colando aqui E vocês vão estar vindo aqui E vão precisar por Resolution Size E vão estar trocando pela padrão do monitor de vocês A minha é 1366x768 Vocês vão estar trocando essas quatro aqui 1366x768 Beleza Depois disso vocês vão estar clicando aqui e salvar Beleza Depois que vocês fizerem isso vocês vão vir aqui no Windows R e vão precisar por Temp Aqui Vocês vão estar excluindo tudo isso daqui do Temp No caso eu exclui o meu agora e a pouco Vai vir ignorar nos que não puderem ser feito Ignorar Daqui é só os temporários do Windows Pode excluir sem problema Depois vocês vão vir aqui no Windows Não estar apagando isso daqui Colocar porcentagem Temp Porcentagem Você não está apagando tudo aqui também É só os temporários Não tem problema nenhum de você excluir 127 Depois vocês vão vir aqui e escrever Prefect Assim ó Prefect Não está ok Vocês vão estar excluindo tudo que estiver aqui Eu já exclui Vocês vão vir aqui em lixeira Esvaziar lixeira E 86 itens Podem tirar tudo Beleza Vocês vão estar vindo aqui E vão na pasta E vocês vão vir aqui em disco Colocar o C Eu vou no arquivo do Fortnite Que eu acho que o meu está aqui Vocês vão vir em Epic Games Arquivo de Programas Epic Games Fortnite Fortnite Games Binary Windows 64 E vai ter todos esses daqui ó Todos esses arquivos aqui Do Fortnite aqui Vocês vão estar Botando todos aqui em Por exemplo Vamos ler aqui primeiro Propriedades Compatibilidade Vocês vão estar botando aqui Vocês vão desabilitar A otimização de tela inteira Vocês vão desabilitar Aqui no caso E vão alterar a configuração De DPI alto Vocês vão fazer aqui Substruir Ajunto de DPI Ajustado por Aplicativo Aqui Vocês clicam aqui Ok Vou aplicar nesse Ok Vocês vão fazer Nesses quatro aqui Tudo isso que eu fiz Então vou fazer Desabilitar a otimização de tela inteira Aqui ok Ok Já habilitei em todos aqui E vocês podem estar fechando Esse daqui Depois disso Vocês vão estar clicando aqui Painel de controle da NVIDIA Essa é uma parte muito importante do vídeo Que vai melhorar muito o desempenho de vocês Isso é caso você tenha a placa da NVIDIA Então beleza Ajustar as configurações de imagem para visualização Vai estar marcada essa daqui Vocês vão marcar essa E vão colocar aqui E vai estar aqui Qualidade Vocês vão colocar em Desempenho E vocês vão dar Aplicar Assim que vocês aplicarem Vocês vão vir em Gereciar Se vão vir agora vocês em 3D Configuração do Programa Vocês vão adicionar aqui O Fortnite Vocês vão vir em Adicionar E vou clicar aqui Duas vezes no Fortnite Feito isso Vocês vão procurar aqui Por Anti-Eliasing Modo E vão desligar Depois Vocês vão vir aqui Em Modo de gerenciamento de energia Vocês vão colocar aqui Em Preferência Por Desempenho Máximo E depois É só vocês dar Aplicar Assim que aplicar Vocês vão estar fechando Isso daqui Vocês vão estar abrindo A parte de novo Que eu botei Na descrição do vídeo Vocês vão vir em FPS Boost E vão copiar Esse comando aqui Power SFG Duplicate Copia Vocês vão estar abrindo agora Para o Power Shield Power Shield Vocês vão estar clicando aqui Control V E dando Enter Que vai ativar o desempenho Máximo do computador Beleza Feito isso Vocês vêm aqui de novo Power SFG Hibernate Off Vocês vão vir aqui no CMD Clica aqui E é só dar Control V E dar Enter O meu deu erro Porque eu já fiz isso Depois disso Vocês vão vir aqui No No Na Coisa do Windows Vão precisar Para o painel de controle Depois vocês vão vir aqui Sistema e segurança E opção de energia Vocês vão estar Clicando aqui no desempenho Máximo E dando fechado Feito isso Vocês vão vir aqui Use Avaliable Chorus Copia isso daqui Vocês vão ir no Launch da Epic E vocês vão vir na Configurações Que vai aparecer bem aqui do canto Configurações Abaixa tudo Vai em Fortnite E só colar aqui Feito isso Pode fechar aqui E agora é só vocês estarem Executando o Fortnite de vocês E agora Quando abrir o Fortnite de vocês Vocês vão vir aqui Nas três barras Configurações Vocês vão estar Desativando aqui tudo Botando baixo, 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 baixo tudo Menos textura Textura eu recomendo vocês Botarem no médio Já vai estar ajudando muito V5 Se vocês estiverem dando Aquele erro de textura Vocês vão estar colocando aqui Se você estiver desligado Vocês ativam Se estiver ligado Vocês desativam Gestação de movimento Vocês desligam USB FPS Deixa ativado O DirectX11 Muitos perguntam Mas eu recomendo muito o 11 Que é o que está sendo mais utilizado Por todos Esse usar a depuração de travamentos Não bota Que isso vai fazer Um travamento abençoado No seu Fortnite Certo E a resolução 3D Aqui eu recomendo você colocar 95% Porque o jogo ainda vai ficar bonito Vocês colocam aqui 95% 96% Então o que faz Depois disso Vocês vão estar colocando aqui Em tela cheia Nessa parte aqui Tela cheia E aqui no FPS de vocês Vocês vão estar colocando assim Se vocês rodarem a 60 FPS Vocês botam 60 120 Você bota 120 Para ficar clavado no canto Para não forçar o multiprocessador Para não forçar o multiprocessador Eu vou botar 60 Porque eu rodo a 60 E beleza De que vocês deixam assim O áudio vocês Bota a opção de vocês Tipo Esse qualidade do som Vocês botam embaixo Porque ele vai É Destravar muito o FPS Beleza galera Feito isso Vou estar dando a aplicar aqui Beleza Lembrando aqui ó Apoie o criador Escreve a Flash Vai ajudar demais Que vai ajudar esse vídeo E tem uma coisa Que vai ajudar muito vocês No lag O lag de rede Que é o no ping Recomendo muito esse aplicativo Para vocês aqui No ping Vou estar deixando aí Na descrição do vídeo O link Que vocês podem estar vendo aí O teste grátis Por 3 dias E caso vocês gostem É só ir lá E comprar um plano lá Eu recomendo demais ele Em breve eu vou estar fazendo Um tutorial aí De como ensinar A baixar o no ping E essas coisas Beleza? Eu vou ficando por aqui E valeu!